De um imóvel abandonado no Parque Paulistano, na cidade de Bauru, só sobrou parede. E nessa quinta-feira, um casal de indigentes, pelo que consta aí na história, vivia lá no local, casal de homem com homem. Um brigou com o outro, armaram um barraco durante a briga, e um deles rescou o fósforo e fez o que vocês vão ver na reportagem. A nossa equipe veio até a rua Otávio Mangabeira, aqui no Parque Paulistano, próxima à avenida Rodrigues Alves, em Bauru. Nós estamos em frente a essa casa, que fica na quadra 2, imóvel na quadra 2, número 34, que, segundo informações, é um imóvel que pertence ao Estado. Era nesse local que funcionava anteriormente o quarto distrito policial. Como a delegacia mudou para outro ponto, o local ficou abandonado e acabou sendo invadido por moradores de rua, pessoas que acabaram se mudando realmente para esse local. E as informações que nós obtivemos de alguns vizinhos que moram aqui na região e que não querem gravar a entrevista, até por uma questão de segurança, vivem nesta casa dois homossexuais. Eles teriam brigado bastante nos últimos dias, havia vários registros de agressões, inclusive registros confirmados pela polícia militar. E na manhã desta quinta-feira, durante uma das brigas desses dois, um deles acabou colocando fogo na casa, dizendo que não iria sair do imóvel, e aí o imóvel ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros foi chamado e um dos moradores aqui da região gravou tudo pelo telefone celular. Perceba bem nas imagens que a casa está com labaredas por todos os cantos. O fogo é muito grande e, do nada, sai de dentro da casa os dois que moram aqui, se estapeando, brigando bastante. Inclusive, o corpo de bombeiros é que tem que ajudar para que eles possam se separar. Uma das pessoas está bastante machucada e, segundo os vizinhos, havia agressões constantes aqui no imóvel. Nesse momento, a perícia faz o trabalho técnico no local para resgatar provas e até indícios para saber exatamente como começou todo esse incêndio. Os moradores, como eu disse, que moram aqui na região, não querem gravar entrevista por uma questão de segurança, mas alegam que as brigas são constantes e que a situação aqui é bastante complicada. Há meses, há anos, eles perdem uma providência do Estado e, até agora, ninguém faz nada. Então, a casa é invadida, segundo os moradores, também utilizada por usuários de drogas, pessoas que praticam programas sexuais e acabou terminando nessa situação bastante delicada aqui na zona leste da cidade de Bauru. E nós viemos até aqui a base centro do corpo de bombeiros em Bauru para saber exatamente como foi o trabalho de combate às chamas nessa casa que ficou completamente destruída. Aqui com a gente já está o Tenente Flávio Antunes, que participou, inclusive, da ocorrência. Tenente, quando vocês chegaram lá, o fogo já estava tomando conta de toda a casa, né? Sim, a hora que a gente chegou, as chamas já haviam tomado conta da residência, né? E, de imediato, o corpo de bombeiros se preocupou em que as chamas não passassem para as residências vizinhas. Então, foi contido o fogo naquele local e efetuado o combate para a extinção completa das chamas. Agora, as duas pessoas que morariam nesse local parece que estavam bem alteradas. Uma, inclusive, tentou entrar dentro do imóvel. Vocês acabaram tendo que ajudar também para que nada de mais grave acontecesse, né? Sim, chegando lá, os dois moradores estavam bem alterados, né? Um acusando o outro de ter colocado fogo na residência. Foi acionado o policiamento para o local. E, nesse meio tempo, um dos moradores queria adentrar a residência, o qual foi impedido pelos bombeiros, né? E retirado para que mesmo não sofresse nenhuma queimadura, ou até mesmo caísse algum material em cima dele, vindo a feri-lo. De qualquer maneira, foi prejuízo mais material mesmo, por conta do incêndio, ninguém ficou ferido nesse caso. Sim, somente prejuízo material, não houve vítimas, não houve maiores problemas. Hoje, mais ou menos, uma hora dessa, eles já estão de bem, né? Já arrumaram outro carro fofo para viver e curtir o amorzinho deles, né? Mas, olha o problema que provocaram para todo um bairro, para toda uma vizinhança. O corpo de bombeiros se empenhou e muito, né, para controlar esse incêndio, para que ele não se espalhasse para os imóveis do lado. É aquilo que a gente falou a respeito daquele imóvel, que é do Poder Público em Sorocaba, que a obra está parada e já tem mendigo, já tem andarilho, já tem usuário de droga, já está rolando programa de prostituição dentro do imóvel, né? Aquilo que a gente mostrou há pouco numa reportagem lá de Marília, que a cidade está vivendo, né? Uma infestação de mendigos. Se você acha que não tem nada de mais, na hora que acontece um negócio desse do lado da tua casa, aí você começa a perceber o problema que é, né, achar que não dá nada de mais, né? O mendigo vive ali, não, eles ficam ali, não faz barulho nenhum, não faz problema, caramba! Não faz problema para quem não está ali perto, né? Para quem não se importa. Porque para quem vive, ó, quase que essa... Ah, mas o fogo não ia pegar. E se pega nas casas ao lado, né? O vento estava espalhando a fumaça para todo lado, poderia muito bem espalhar as chamas. Casalzinho brigando. Meio dia e 44.